Sejam bem-vindos a mais uma parte do Equipante QuizLev aqui no canal do Zang Então na última parte a gente começou aqui a invadir a Silvânia E agora eu pretendo vir aqui pegar o Castelo Drakenhoff Só que primeiro eu tenho esses heros da Isabela pra brigar Que aparentemente não tá tão forte pelo que dá pra ver E tem algumas cidades dela que também, o ideal seria derrubar a capital dela também Porque se eu atacar aqui ela pode acabar me atacando depois e eu vou estar vulnerável O Nestor eu vou subir ele pra brigar com o Ulfric lá em cima né Que ele tá se expandindo de novo E isso eu não quero Então a gente vai continuar subindo até lá Mas que ele não esteja de guerra com a gente ainda Eu sei que daqui a pouco ele vai querer declarar Pelo menos a gente já tem muro em todas as cidades que tem ali em cima Então a gente tá teoricamente mais seguro né Os anões que a gente quer carregar que estão em guerra com ele Então talvez se eles se expandirem pra cá eles venham lutar contra ele Só que esses heros que eu tenho aqui no momento Eu não vou conseguir brigar sozinho com ele Ele tá aqui só pra dar um apoio à guarnição Então aqui embaixo vamos ver se a Catarin já pode se mexer Pode Se eu mexer até aqui depois eu provavelmente consigo voltar pra cidade Então vamos brigar com a Isabela ali Catarin Vai correr na besta né Agora eu vou vir atacar com esse cara aqui E aí Catarin A gente vai atacar a Isabela de novo Eles não são mais Então o exército dela não tem nada demais pra precisar lutar Mas como eu não lutei com a Isabela ainda eu vou lutar Então vamos salvar aqui E vamos lá derrotar a Isabela Von Karsten Começamos com 24 feitos de magia Eu acho que tá ótimo Eu vou nem usar meu reforço Eu quero ganhar só com a Isabela mesmo Que é pra deixar o exército forte Pra conseguir lutar no cerco depois Então vamos separar aqui as nossas fantarias Porque ele só tem fantarias Então a gente vai ter que ir pra cima Vocês vêm aqui Montantes Quero vocês de um lado que tem os Carniçais Aqui Porque os Carniçais vão ser a unidade mais chata de matar Vocês morteiros podem ficar mais longe possível aqui Quero dois filhos de urso na esquerda Um filho de urso na direita Um filho de urso na direita Os pingardeiros fiquem aqui Grupo 3 Vocês aqui Grupo 4 Sai do modo escaramuça Modo de guarda pra não perseguir ninguém Espero que o meu Ivan Fedozove aqui O nosso novo hospodar não morra igual o outro Que morreu de susto no cerco lá O sacerdote de urso pode ficar aqui A catarin pode ficar no meio E vamos lá Tá todo mundo tirando os nossos pingardeiros Os lobos Podem andar um pouquinho pra frente só Tirando o morteiro também Será que esses lobos vão querer vir brigar com a gente? Se eles não morrem antes que os pingardeiros De qualquer forma Vamos dar eles em cima Parece que um lobo vai conseguir brigar com meu urso Pera ai Deixa eu separar toda essa galera aqui Porque senão eles vão ficar atrapalhando minha formação Então vocês podem vir brigar aqui com essa galera Catarin você não consegue brigar com ela sozinha então vem todo mundo aqui Joguem seus buffs Filhos de urso Filhos de urso Vem pra cá Filhos de urso se joguem aqui Vamos ver Vamos ver se toda essa galera junto consegue bater na Isabela né Vamos jogar um buff aqui na infantaria Guarda Kremlin O resto da guarda Kremlin E os alarbadeiros podem ir pra cima aqui Vamos esperar eles irem pra cima Nós vamos Eu adoro essa cavalaria de ursos Eu realmente rezo para que venha Rezo o nome de ursum Para que venha uma DLC oficial De Kislevi É só isso que eu quero Morteiro você já fez o trabalho Pode parar de atirar Porque senão você vai machucar todo mundo Como é que tá galera que tava tratando com a Isabela Tá de boa Vocês espingardeiros podem ir pra cá A Isabela já morreu pelo visto Daqui a pouco a cerveja dela vai derreter Catarin vamos jogar uma magia aqui Principalmente aqui onde tem mais zumbis Beleza Mais um buff pra nossa infantaria Como estamos aí Ivan Conseguindo lutar agora Opa derreteu a galera Derretou todo mundo pelo visto Ela tá derretendo Então agora só falta essa galera que tá aqui no meio Nós vamos derreter já já E acabou Vitória incontestável Ok vamos executar Ok vamos executar Só pra gente ganhar Minha liderança Curiuldade contida Até mesmo uma das mais belas Estão sujeitos a amargura da derrota Derrotou a Isabela von Karsten Por isso a gente ganhou habilidade passiva de regeneração Faz sentido a rainha de gelo agora ser Fraca contra a dana de fogo né Bastão proibida Esse artefato de mármore com fio de ouro Pode invocar os ventos da magia mas em detrimento do seu usuário O que seria de nível O que seria de nível? Vamos colocar Manter a linha seria muito bom Então vamos colocar a manter a linha Depois deixa eu ver Vou precisar de 6 aqui né Gastei 3 então Nível 33, CT4 35 Em alguma dessas 36 37, CT8, CT9 40 É então vou colocar só nessa do meio agora Pra melhorar a nossa Eita Pra melhorar nosso exército quando estiver lutando Uma armadura pra você Pro nosso sacerdote aqui Orações de Ursun Você já pode atacar Você já pode atacar A gente consegue pegar mesmo assim Arma de cerco então nem vou esperar Porque afinal temos muita corrupção pra ficar mantendo aí Então vamos lá Começamos com 7 ventos de magia Olha só que maravilha hein Acho que dá pra conseguir mais Não é possível né Ae Vou colocar os canhões pra atirar no portão ali Pra gente quebrar Não vou mandar ninguém ficar batendo nele Meus armadeiros vão subir primeiro Vão ficar tomando tiro da torre aqui Vocês vão ficar logo atrás Quem de vocês não tá montado em nada Vocês três Então vocês vão subir no muro Menos a bruxa Arqueiros vocês podem esperar Aqui porque ninguém vai enxergar vocês tão fácil E vamos lá Então canhões atirem aqui Nosso general pode subir aqui Você só espera aqui perto Arbadeiros aqui e aqui Aqui E aqui Guarda Kremlin Espera aqui perto Vocês irem mais pra cá pra conseguir atirar em alguém E vamos lá Antes que eu esqueça Grupo 1 vocês Enforça os Grupo 2 A minha cavalaria provavelmente nem vai ser usada também Então só fica escondido aí Vamos dar uma olhada no nosso canhão Porque eu nem olhei mais ainda Estão tomando tiro aqui Porque eu to passando com a cavalaria na frente do canhão É um canhão bem bonitinho Vamos atirar não? Pelo visto meus arqueiros já foram revelados aqui Mas daqui a pouco a gente Conquista os muros Então eu vou trazer aqui meus senhores Meus guardas Meus cavaleiros de ursum Filhos de ursum Para se juntarem Lá na Na batalha Não que eles vão ser úteis Mas Quando quebrar um portão eles podem ficar pisoteando em tudo Eu não desisto de botar escada Porque eles estão tomando muito tiro Toda hora acontece isso Então é vocês Vão na escada deles aí Uma das fantasias vai ficar aqui esperando o portão abrir Cadê minha bruxa de gelo? Pode se aproximar aqui também Vou jogar mais gelo adentro Catarin Vou jogar uma tempestade de gelo lá Tudo com uma corrente de raios Falta muito Falta muito Falta em 80 Filhos de ursum O seu grupo 2 Se aproxima aí Tá chegando a hora Helena Falta um tiro Boa O bruxo de gelo vem aqui para dar uma ajuda ali para a galera Espingardeiros, vocês todos, subam aqui Buffs e Ursuma para todo mundo Para essa guarda da tumba que está aqui fugindo vou ter que dar um buff para a minha galera O norteiro pode mirar com os cavaleiros negros ali em cima Os meus canhões aqui estão tomando bastante tiro de flash Tudo porque a gente não conquistou aqui ainda essa parte do muro, tem outra guarda da tumba Cadê, bruxo de gelo Preciso soltar alguma coisa que dê dano no muro Pode ser esse Na verdade não Esse não funciona no muro né, ou funciona? Pelo visto funciona né Não, na verdade foi no chão Ok né Todo mundo que já ganhou a batalha do muro pode descer Vocês vêm dar um auxílio aqui Arqueiros, vocês também podem subir no muro aqui Todo mundo que está aqui agora vem para cá pegar os horrores da cripta Espingardeiros Espingardeiros para vocês terminarem de subir Podem se posicionar aqui Arqueiros podem se posicionar aqui E é isso E agora eu acho difícil vocês segurarem Os arqueiros já estão embeirando aqui E agora eu acho difícil vocês segurarem Vamos ver Os arqueiros já estão embeirando também Os que estão se posicionando Vamos ver como é que está essa bagunça Morcegos caindo Vamos para lá e para cá Alguns espíritos aqui no meio Não dá para dar mais um por causa da árvore Ele ficar no meio Mas Tá Esse é o melhor que você fazer É de zoom para vocês Espero que ninguém esteja morrendo aí no meio dessa brincadeira O Ibano nem subiu no muro Acabando Aqui já estão metralhando ali a galera que está no meio Aqui só faltam os horrores da cripta Acabando Morreram Agora Esses cavaleiros negros daqui Aqui Vamos pegar o vampiro aqui pessoal Morteiros, chega de atirar, deixa nossos generais sumir até que ele fica vampira. Morteiros, chega! E está morta. Vitória incontestável. Ok, então vamos ocupar essa necessidade. Bruxa itinerante, instinto, sorte e nenhum treinamento formal em magias, tem como dar errado? Castador de vampiros, nenhum serviçal da aristocracia da meia-noite se atreve a enfrentar o veterano matador. Conquistou vitória sobre os contos vampiros várias vezes, liderança mais três a lutar contra contos vampiros. O cristal do ouro está capaceiro. Um cristal da mais pura noite, reza a lenda que esta é a prisão de parte da essência do próprio está capaceiro. Qualquer coisa próxima pode se desfazer diante de sua aura perturbadora. Qualquer coisa pode se desfazer de nível? Vamos colocar defesa corpo a corpo. Para Ivan vamos colocar armadura. Quero que ele seja bem residente. Eu vejo muito. Agora temos o Muti e o Shivar blablabla para pegar. Ao invés desse aqui eu vou construir a guarnição. Então vou desconstruir, já tenho duas de ordem pública. Uma passagem que não vou gastar nada. Você que pode me trazer meu canhão, que eu falei que ia fazer. O que eu acho que vou fazer é melhorar aqui... Ah, não dá para melhorar. Então era aqui? É, em Eregrade. Melhorar a guarnição. Que aí melhora os projétil das tuas e fica mais fácil derrubar as tuas de cerco. Ou eu posso juntar e construir o negócio que eu queria aqui em Kisleve, né? Ou construir... Ah, é só nível 5. 22 turnos para pegar o crescimento que eu preciso. Caramba! Então, ajeita juntar para construir de Kisleve primeiro. Tatoia de Krak. Acho que vou ter que construir um negócio aqui para aumentar o movimento, né? Sempre bom. Melhor isso aqui. E esse daqui. Vou até dar os 22 turnos que eu quero ali em Kisleve. Aí eu já consigo construir o negócio em Kisleve. Então hoje a gente vai falar sobre os punimentos do Zungle, né? Como prometido no último vídeo. Só... Nem precisar desacelerar as vulcárias porque eles não tem exército. Os Zungle não usam multas como punição. Embora eles precisam de uma compensação para pagar suas vítimas. Seminarmente eles não usam também o modo de prisão como punição. Mas os criminosos podem ser mantidos enquanto eles esperam pelo tribunal ou pelo julgamento. Os suspensos normalmente são segurados pela sua própria família, ao invés de serem segurados pelos acusadores. Para garantir que a pessoa certa irá sofrer com a decisão que irá estar contra eles. Aliãs de defesa. Aceito. Como resultado, os punimentos do Zungle são normalmente todos corporais. Que servem como punição no público para servir de exemplo. Aleijar alguém é apenas usado quando todo um grupo é mantido responsável por um crime. Porque um membro aleijado se torna o fardo desse grupo. Na verdade não é incomum que criminosos aleijados sejam mortos por suas famílias. Como uma maneira fora da lei de resolver o problema. Eu vi o Skaven em um Valdir Hoff. Um ataque massivo ao nosso aceitamento está em andamento. Uma multidão de homens ratos estão por toda parte e mal poder nos mantê-los fora da cidade. Envie ajuda. Danificar minhas construções. A gente já alcança a cidade do Mutin e Chivarso também, seria bom já limpar essa cidade desses vampiros antes de eu pegar a última que falta. Então acho que eu vou vir aqui com o Katarim, pegar o Mutin, aqui eu não vou precisar lutar, talvez eu perca a minha morteira aqui, mas eu vou confiar que eu não preciso. Ainda machucou um pouco as minhas unidades, mas tudo bem. A gente vai esperar que os Jair se recuperar um pouco. Armadura do Espostador. Ranaldi, o deus dos ladrões que tem a passeio dos jogadores, abençoa sua armadura e aqueles dispostos a se arriscarem. Desmorte e desfeita. Ele foi derrotado, mas não perdeu a vida, pois nem é possível perder algo que não se possui. Derrotou Vlad von Karsten. Tempo de recuperação de ferimentos, menos 4. Destemido, envolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas. Bônus de vestida, mais 6% e liderança, mais 7%. Agora a gente vai vir até aqui, para acampar. Espero que as minhas ordens públicas dêem uma segurada até a gente voltar, porque não vai dar para ficar em todas as províncias ao mesmo tempo. Talvez eu até abandono esse do Mutin aqui, porque eu não vou conseguir ficar com a província inteira mesmo. Agora eu posso colocar o que? Essa aqui vai melhorar os montantes. Depois de dar uma parandaise de cavalaria seria muito bom, então vamos colocar isso. Se bem que a artilharia também seria melhor a artilharia imperial. O Nestor continua subindo aqui. O Ufg deve estar indo para a próxima ruína. Espero que os anões estejam prestando atenção. O meu carinha aqui está trazendo meus canhões. Cadê ele? Você vai vindo aqui para Essen. Próximo turno eu já vou atacar, que é a última cidade deles essa né? É, então a gente vai atacar essa última cidade deles para resolver essa guerra com os Von Karsten de uma vez. Fazendas de Mutland, mais 60% de crescimento, mais 15% de reposição de baixas, crescimento mais 10% só. Nem sabia que tinha essa construção aqui. Não tem nem o símbolo do lado falando que tem um lugar importante aqui. Então vamos só passar o turno. Entretanto, pequenas mutilações não afetam o modo da pessoa de sobreviver. E são usados muitas vezes como apenas marcas da justiça. Os punimentos a seguir são populares nas regiões Ungol, mas muitos juízes têm suas punições preferidas. Então o primeiro é, punição por flechas. O criminoso é segurado a um poste e os arqueiros começam a atirar flechas nele. O número de flechas e a distância entre o arqueiro e o poste é determinado pelo juiz. Esse punimento pode ser... Então esse punimento pode ser qualquer coisa, desde pena de morte a apenas uma pequena mutilação. Na maioria dos casos, a vítima é permitida nomear o arqueiro. Zufbar, lenda de defesa, aceito. A balada de Izukin e Noga inclui uma famosa cena da qual Noga atira 20 flechas em Uzikin, que foi convencido de trair Noga de uma certa distância. E na balada, esse ato é... Ah, e o arqueiro erra todas as vezes. Esse ato começou uma aliança que... Consume a horda de Kurgan. O próximo, punição pela luva. Uma luva de metal abre como uma casca, é aquecida até que brilhe e então é fechada sobre a mão do criminoso. A quantidade que a luva fica queimando a mão do criminoso é determinada pelo juiz. Caçadores de bruxas. Um grupo de caçadores de bruxas se aproximou do imperador. Meu senhor, esses são tempos sombrios. Cultos necromânticos estão se espalhando e a taxa de mutações do caos na população está aumentando. E nem um dia se passa sem ainda mais notícias de blasfêmia e heresia em nossas terras. Faça o que podermos para conter a maré, mas precisamos de mais recursos e autoridade para atacar com rapidez e força sempre que consideremos necessário. Apoiar os caçadores vai dar a imaculada para a gente, o que é muito bom, já que a gente está lutando com diversas facções que envolvem corrupção. Então eu aceito. Eu vou passar aqui para a última cidade deles. Eu vou tentar esperar um matói de circo só para facilitar um pouco, embora nem precise como já vimos. A ordem pública está horrível com a da corrupção. Você, meu carinha, pode vir aqui para o Odenhoff. Fiquei cuidando da cidade um pouco para a gente. Não, porque está indo para o outro lado. Mais um turno para melhorar isso aqui. 16 mil. Caramba, a construção é cara demais. Bruxo de gelo subiu de nível. Chuva de granizo. Eu nem vou esperar na real. Vamos eliminar logo esses Von Karsten, que é para ficar livre de vez dessa facção. A Guardação é praticamente igual a outra que a gente enfrentou lá. Então vamos só salvar aqui. E bora lá. Começamos com oito ventos de magia. Vamos pegar mais aqui, porque eu vou precisar de magia. Beleza, fiquei com oito ainda. Vamos separar nossa fantaria aqui. Nossos reforços vão vir aqui desse lado mesmo. Então eu posso mandar os canhões atirarem aqui no muro. Os pingardeiros por enquanto esperem aqui atrás. Filhos de urso também. Montantes vêm para cá. A gente precisa conquistar esse muro logo. Vocês aqui. Catarin aqui. Vamos começar. Vamos começar. Então todos vocês. Vamos ver se não está pegando nenhuma escada aqui. Está pegando a escada aqui. Tá, então é aqui. Aí, senhora de urso, você pode subir aqui. Você espera aqui. Os morteiros vão tentar mirar na guarda da tumba deles. Aqui. Tem outra aqui dentro. Então é isso. Vamos lá. Antes que eu esqueça, vocês são o grupo 1. Para não me confundir com o reforço. Vamos mandar já as fantarias dele subir aqui. Catarin se aproxima para jogar magias lá dentro. É o objetivo. Cavalaria pode esperar aqui. O canhão pode vir aqui retirando isso aqui. O outro também. Arqueiros. Podem vir para cá. Essa galera tem que esquecer de botar a escada né? A gente chega no mulho e para né? Não sei porquê. Vamos jogar uma tempestade de gelo aqui no meio dos cavaleiros negros. Ivan sobe ai, precisamos de você. O morteiro veio aqui se matar né? Não esqueça de botar o modo guarda para eles. Vamos jogar um debuff em todo mundo que está aqui. Para facilitar a conquista do muro. Vamos sair da frente do canhão ai porque ele está tirando ai. Eles abriram o portão aqui enquanto eu estou atirando no portão. Foi uma ideia muito boa para eles. E não só para tomar meu tiro, de graça. Essa joga de ursum, suas buffs. A galera. Morteiros. Morteiros todos nesse grupo da guarda da tumba aqui. Tem os morcegos se aproximando para brigar com a gente. Nossa maga. A gente tem os morcegos. Pelo enquanto pode ficar de boa ai. Infantarias podem subir nas escadas aqui. Uma infantaria espera aqui. Para brigar no portão. Para brigar no portão quando ele quebrar. O Ivan está tomando tiro. Não sei da onde. Tem morteiros. Não mandei vocês atirarem ai. Então atirem nesse cavalaria aqui. Arqueiros. Parem de atirar flechas. Que vocês estão acertando. O nosso general aqui. Vou dar um buff para a galera aqui. E aí. Portões inimigos destruídos. Então é hora da gente entrar. Entram e façam uma formação aqui. Para lutar contra esses horrores da cripta. Vocês do muro aqui. Continuem empurrando para a lateral aqui. A gente tem que esmagarem para os dois lados. Arqueiros sumam aqui. Para vocês atirarem flechas lá embaixo. Meus montantes apanharam tanto aqui. Eu nem sei da onde. Provavelmente foi do estilo que o nosso morteiro jogou aqui. Vocês vão aqui ajudar no meio também. Um buff aqui para a galera que está lutando. Não sei se eles vão conseguir brigar com os monstros aqui. Mas eles tem vontade de contrair a grande. Então pelo menos alguns eles matam. Eu acho. O catarim. Joga um buff aqui neles. Para dar uma força. Mais um grupo de armadeiros. Desce ali para ajudar. Vê os pingardeiros. Podem subir no muro também. Vou pegar essa posição. Atenção a você clicar aqui, vocês desçam ali, continua batendo quem está lá em baixo Morteiro chega de atirar, na verdade vocês podem se aproximar para acertar essa galera aqui Pessoal, eu da Krita sou muito resistente no Steel Fate pelo menos, se fosse normal já teria todos morridos para uma unidade de armadilha Eles tem ataque de veneno, eles tem regeneração, então eles causam dano conforme o tempo na nossa unidade Tanto que se eu clicar aqui, vocês estão vendo aqui, eu tomo dano por segundo e perco velocidade, dano da arma e dano perfurante, é bem ruim Levanta na fura caçando essa guarda da tumba Os Arqueiros vão destruir esses Cavaleiros aqui para a gente, talvez a gente nem precisa lutar com eles Vamos ver De qualquer forma, o Filhos de Urso entra lá, você também vem para cá Vou botar uma revestida aqui, mas se eu virar essas costas seria pior ainda Todo mundo vem brigar aqui Catarin, um buff nessa guarda Kremlin Bruxa de Gelo, um buff aqui Outro buff Olha o tanto de buff que eles tem agora Olha os atributos, 98 de atacar corpo a corpo, 100 de defesa Agora é só sair atropelando Derreteram É, só tem outros caras um pouquinho roubados Eles estão acertando os horrores da Crypt aqui, os Arqueiros Muito bom, não vou precisar lutar com eles Então o Arqueiro está em conta com o grupo da Cavalaria Tem um grupo de espigardeiros aqui no meio, não sei porque que está aqui Deve ter clicado neles sem querer, então sai daí Tem dois grupos de... ah não, o outro é o General Filhos de Urso, junto com vocês, vem para cá E ataca, vem para cá, e ataca ela aqui E clique errado aqui, e aqui, e aqui Os Arqueiros de Arqueiros estão muito machucados, saem daqui Quero mandar vocês lá brigarem Mesmo porque eles estão tomando tiro dos meus espigardeiros Tem uma nova sócia de Arqueiros que talvez nem precisa lutar É bom que eu não machuque minhas unidades E a Cavalaria está indo lá enquanto isso Agora, a Cavalaria de um lado e a gente do outro É bem tarde na minha Cavalaria, mas... está ganhando Só de matar esse Senhor dos Vampiros aqui Vitória incontestável Ok, mais uma cidade ocupada Acabou essa facção dos Von Karsten Possuindo a velocidade, o líquido azul nessa pequena garrafa Abençoa aquele que o bebe com uma lampeja de velocidade preternatural Neófito, ainda há muitos jovens dispostos a dedicar a vida aos deuses Província garantida, facção destruída Von Karsten Cercador confiante, vamos tomá-los debaixo da terra Não se preocupe, tudo vai acabar logo Conquistou vitórias em várias batalhas de cerco Caçador de vampiros, nenhum serviçal da aristocracia da meia-noite Se ela tem que enfrentar o veterano matador Esse aqui eu já tinha ganhado com a Catarin Ah, agora vamos colocar mais um ponto Deixa eu ver aqui na artilharia Só aumentando a distância e não reduz o tempo de recarga Então continua botando força da arma Força da arma Pra você Armadura E... caça inimigos Para as províncias Esqueci de tirar você de modo marcha Então volta pra cá Chivar já tem guarnição, vamos só tirar essa aqui para conseguir uma coisa de crescimento Minha aqui do Levita, não vou conseguir nada de você por enquanto Eu vou marshalar a banda Estou muito perto de gastar R$16.000 naquela construção ali Estou pesquisando essa aqui Ah tá, redução do tempo de recarga Então vai ser muito útil R$250 seria muito bom também Decreto Lainche Vartal Esqueci Vamos botar o Dimaculada Que vai reduzir a corrupção dos dois lados E passar o turno Então temos também o punimento do Elmo Que é similar ao punimento da luva Que é o Elmo aquecido até ele ficar brilhoso E... Essa punição é como uma forma de execução E se o juiz mostrar ser misericordioso O Elmo O Elmo tem um espinho dentro dele que causa uma morte instantânea Impedindo para que o criminoso sofra muita dor ao morrer Seu puro exce o seu acidente Rochland, gerença militar, não obrigado Punição sobre corrida de cavalo O criminoso é amarrado a uma corda que é segurado a uma cela de um cavalo O cavalo então é botado para correr Como muitas variações dessa punição existem Permitindo que ele... Permitindo para ser usado em cada crime A distância que o cavalo corre pode ser controlada Assim como sua velocidade Similar a distância da corda Que significa... Espera ai... Anência militar não... Seminário a distância da corda Uma corda amarrada... Sobre... As mãos aparentemente Permite com que o criminoso consiga correr o mais rápido que consiga Para tentar ficar na velocidade do cavalo e evitar se machucar Deixar o cavalo correr por si próprio mostra que... Mostra que o destino está nas mãos dos deuses e não do juiz Então se o criminoso conseguir fugir ou não serão os deuses que irão deixar Agora... Esse aqui é muito bom porque dá crescimento alto e dá renda Então vamos pegar esse aqui Catarin você vai vir para Essen Nestor, vamos colocar para você vida Beleza, você vai entrar aqui agora Passa esse canhão para Catarin Vem... Pega... Na verdade esse aqui é um exército de Nestor Então não é para passar nada para ninguém Precisa passar a esquerda só para Catarin Volto para Odenhof Por um momento eu confundi os exércitos Coloco aqui, aqui e aqui Eu vou dar um MUT para a Stirland Vamos testar se esse mod funciona porque eu nunca dei terra para ninguém Então... MUT, MUT, MUT... Onde é o MUT? Ah não, aqui é a facção que eu posso escolher Então é a Stirland Stirland... Cadê você? Stirland Eu quero te dar um MUT E aí, foi? Não foi? Não sei... Ah, foi! Não acredito que ia funcionar não A gente vai esperar um pouquinho a corrupção abaixar aqui Enquanto isso eu vou mandar esse cara vir descendo aqui mesmo Pode sofrer atrição, não vai me atrapalhar muito E agora... Onde está o... A outra cidade com os zumpidos estava aqui em cima, né? Se eu me lembro bem O SOS que eles tem agora Tem duas... Onde que é a outra? Cadê? Com os zumpidos... Onde está a outra cidade? Ah, eu apertei a tecla sem querer e mudou de facção Está noite Não dá para apertar as letras para mudar a câmera Acabei de perceber isso Ah, eles estão lá perto dos anões Então eles não vão chegar aqui Eu já alcanço que ela está em um único turno ali Então o cara pode jogar o exército para mim ali Então... Deixa eu me movimentar nesse turno aqui Continua subindo aí Nossa, magra de gelo Pode botar... Olha... Pegasus de gelo? Ah, não... Eu quero muito isso Cala frio... Aumenta um nível aí Pós dos ursos falta 4 turnos para ser melhorada Aí quem sabe finalmente a ordem pública estabilizar Então melhora a guarnição aqui Melhora isso aqui Melhora isso aqui Melhora isso aqui Aqui vamos colocar... Nada aparentemente E passos do ursos E passos do ursos Punição pela misericórdia de espírito Punição pela misericórdia de espírito O criminoso é levado com um deserto Do Dixlef Marcado com na sua face Um desenho indicando que é um dever legal Denar a ele... Ignorar a ele Hospitalidade Esse ato é basicamente uma sentença de morte E na maioria dos casos o criminoso é deixado NU E sem nenhuma posse Que garantisse a ele uma morte lenta Entretanto em alguns casos o criminoso é permitido ir com todo o seu equipamento Particularmente se a família dele for muito popular Ou se o juiz sentir que ele justificou suas ações É essencialmente uma sentença de morte É essencialmente uma sentença de morte Mas poucas pessoas Conseguem sobreviver Peraí... Não é desse militar não Poucas pessoas conseguem sobreviver sozinhas nas montanhas Surin o morto é um exemplo lendário Deus de defesa tudo bem Certamente seu... Suas tarefas em suporte a sua família E contra os saqueadores do norte É... São uma forma exagerada de contar a sua história E isso foi os punimentos dos... Um gol Na próxima parte eu vou começar a falar sobre a corte dos Gospodaros E os mesmos capítulos dos um gol que eu li Finalizando com os punimentos Se der tempo Transgressor estrangeiro Tem outro exército andando por aqui Tem... Os anões estão aqui... Tem prontidão Você vai vir até aqui Acho que tá na hora de a gente voltar a brigar com o Ufug Duvido que os anões vão conseguir derrotar ele Mas se conseguissem ia ser muito bom Bom, então vamos atacar aqui com a sala da Gengenhoff Não vou adiar mais isso não Que já faz bastante tempo que a gente vai começar com isso Aqui vai fazer o senhor que vai ser a Katarin Eles vão morrer Pera aí Agora vem o nosso reforço aqui Sim E esse carinha aqui Vai vir só o traseiro que é o canhão da Katarin e sair fora E me dá dois morteiros em troca Beleza Não vai dar tempo dele sair aqui mesmo Então ele vai participar da batalha indiretamente Não vou construir nada porque eu não quero dar tempo Se bem que eles tem bastante coisa que pode acabar me complicando na hora de fazer o cerco Inclusive muitos monstros Voadores e não voadores E se eu entrar no muro deles sem torre Lutando com tudo isso de guarda da tumba e espectro tumular é capaz de eu perder Então eu vou tentar esperar o máximo possível de 3 turnos Para atacar eles Se eles não me atacarem Ótimo se não Melhor isso aqui Daqui em cima Se eu declarar guerra no Ufrig com esse único exército Não sei se eu conseguiria brigar sozinho com a facção dele Sete povoados cada um Vamos passar o turno Mas por enquanto eu não vou declarar guerra nele Preciso eliminar essas eras principais dele aí Queria que eu Não sei se eu vou Mas por enquanto eu vou pedir Será que eu vou me atacar? Não Ok Vamos ver o que o Ufrig vai fazer Os anões estavam em marcha Os anões estavam em marcha Pediram para perder o exército Seis mantículas do exército Com uma torre Com uma torre eu já vou atacar Para não perder muito tempo A torre do exército Aceita o exército de defesa Quero saber onde vai ficar A cola dos vampiros Na campanha deles Aqui no canal do Império dos Mortais também Eu sei que tem a cola dos vampiros lá já Mas duvido que eles vão começar ali Eu não acho que não vão não Talvez seja uma sub-facção Da cola dos vampiros, mas eles vão ter outro lugar E pode ter certeza que eles já estão na lista da minha próxima campanha Então eu vou deixar vocês escolherem uma E a outra vai ser Pirata de Sartosa Certeza, que eu vou jogar com eles Em primeira mão pra vocês Sem nunca ter jogado com eles Ok, então Estão recrutando no conclave Isso eu realmente não posso deixar O outro cara, deixa eu deixar ele acampado lá Que senão ele vai ficar morrendo para a tensão Esse aqui Acampado Você espera aqui no Castelo de Trempohoff O que eu ganho melhorando isso aqui? Reserva de poder de magia Capacidade de heróis Capacidade de recrutamento de uma luminarca de Isha Nem tem essa unidade Essa aí é do Império Eu acho que eu vou encarar o Ulfric mesmo Com um único exército Então já vamos pra cima dessa cidade aqui deles Vou eliminar essa bagaça aqui Vou deixar ele lá atrás, brigando com os anões O usuário desse tipo de gente bizarra é desprotegido sobrenaturalmente contra ataques de criaturas voadoras Vamos colocar a imortalidade para você, Lestor E vamos pra cima do Ulfric Você vem até aqui Não podemos recrutar nada aqui Preciso botar uma construção aqui logo logo Sem que der pra melhorar a cidade de novo, talvez Ostrand, você não quer participar da guerra com o Ulfric não? Beleza, vou ficar aí sem fazer nada Vamos passar o turno mais uma vez Já tem uma rebelião dos vampiros aqui do lado de fora Vou ter que atacar logo a cidade deles Pra rebelião não ficar muito forte No próximo turno eu já vou atacar porque vai ficar pronta uma torre Acho que eu vou atacar nessa parte mesmo Só pra... Na verdade eu acho que vou deixar pra próximo vídeo Já tá bem grande Quando a gente vê se tudo der certo com a minha internet mais rápida que tá pra chegar, né? Segundo a empresa Aí eu vou conseguir gravar uns vídeos maiores sem me preocupar se eu vou conseguir postar ou não, né? Porque aí fica mais fácil Tratado de paz com o Ulfric, então vamos aceitar, eu nem sei onde eles estão Poderia pegar aquela província do conclave também pra fortificar, né? Já que aí eu impedi as facções de Norsk de pegar ali Agora que a outra tá estável eu já posso ir colonizando outra que a província de Norsk O difícil é você estabilizar a corrupção, depois disso é tranquilo É como se fossem cidades normais, só que num lugar muito hostil O Ulfric se ele atacar a capital dos anões ele vai morrer, tenho quase certeza Ok, gente, então eu vou iniciar essa parte por aqui Na próxima parte nós vamos fazer aqui o cerco ao Drakenhof Pegar mais uma cidade com ouro pra gente E mais um castelinho muito bonitinho Cheio de teia de aranha e caveira pendurada pra lá e pra cá Então se você gostou do vídeo, deixe seu like aí embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos e se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito Vejo vocês na próxima parte da campanha de Kiss Leve e tchau!